O meu convidado de hoje tem 43 anos de jornalismo, mas antes disso ele sempre achou que seria arquiteto. Chegou a ingressar na graduação e foi justamente lá onde um trabalho em grupo mudou toda a sua história. Depois de integrar o movimento Arte Inconsciente, o jornalista chamou a atenção de alguns intelectuais de Curitiba que o convidaram para escrever em uma revista local. Nasceu a paixão pelo jornalismo. Tudo isso aconteceu entre a década de 70 e 80, um momento político histórico por todo o país. Ele já foi editor-chefe na Folha de São Paulo, o jornal O Vale Paraibano e o Vale, veículos de comunicação que só ganharam mais credibilidade desde aquela época. A passagem dele por estes lugares trouxe diversas histórias e experiências que nós vamos conhecer aqui no programa. Hoje eu recebo o Elcio Costa. Elcio, você trouxe um gravador para mim, né? Conta um pouco da história. O que é esse gravador? Olha, esse gravador eu achei, nas coisas da minha mãe, depois que ela faleceu, ela tinha mania de guardar coisas, né? Na realidade, esse gravador tem origem na minha... Lá atrás, quando eu comecei, nem pensava em ser nada. A gente, eu e um amigo, nós morávamos em Cruzeiro, eu e um amigo, a gente jogava futebol de botão, devia ter 10 anos por aí, 9 anos. E a gente tinha mania de gravar a partida, a locução da nossa partida de futebol de botão, nesse gravador, né? Então, um era o comentarista, o outro era o narrador da partida. E essa ideia nasceu porque eu acompanhava, na ocasião, eu era molequinho, as transmissões esportivas que a antiga rádio mantiqueira de Cruzeiro fazia no estádio municipal. E talvez essa tenha sido a minha primeira ligação com o jornalismo, né? A rádio precisava conectar o locutor do estádio ao estúdio. E a tecnologia da época era muito precária, não existia uma ligação, não existia um link. Então, o radialista chegou para mim, que estava sempre ali, né? Dando bobeira, assistindo aos jogos, e falou, você não quer fazer um serviço para mim? Eu pago você com um guaraná e um churrasquinho por jogo. Então, eu fui o link. Eu ficava escutando o rádio com o fone de ouvido, né? E quando o estúdio chamava o locutor para dar loteria esportiva, algum aviso da rodada, eu dava uma cutucada no cotovelo do Evandro Machado, acho que radialista de Cruzeiro ainda vivo, e ele falava, fala não sei o quem lá no estúdio. O estúdio falava, quando o estúdio acabava, eu dava de novo a cotovelada e ele voltava a narrar o jogo. Então, essa foi a minha primeira iniciativa dentro desse ramo que hoje faz parte da minha vida, né? Eu era o link, né? Isso era o retorno do... Eu era o retorno. E ganhava um churrasquinho, possivelmente um churrasquinho meio duvidoso, mas era, nossa, era uma delícia na época. Como é que era o Guaranazinho? Que na época era o Guaraná Radar, onde mudou de nome, chama Guaranita. Mas o sabor é o mesmo. Então, esse gravador, ele vem daquela época, dos primeiros ensaios ainda, eu era moleque em Cruzeiro, nem sabia o que ia ser da vida, mas... e a gente gravava a narração do futebol de botão. E quando a gente é pequeno, acho que a gente tem essa... a gente gosta de ser útil, né? Então, acho que para você foi emocionante, né? Você ser o retorno dele, você estar ali ligado no rádio, poder avisar ele que ia voltar e tudo mais, né? Poxa, era muito gostoso, porque... primeiro que eu estava ali assistindo o jogo, depois eu... aí eu... Estava ganhando para assistir o jogo agora, né? Não, e agora eu garanti que eu estaria em todos os jogos, né? Exatamente. Porque, de vez em quando, eu não podia entrar, né? Depois de quando, não tinha tempo, meu pai não deixava. Não, agora não. Agora eu ia trabalhar, né? Profissionalmente, por um churrasquinho e um Guaraná. E um Guaraná. Agora, Elcio, você... depois de tudo isso, você ainda não fez essa relação... Desse trabalho que você teve com a... com o jornalismo, né? Porque daí depois você ingressou em arquitetura. Então, você não pensou em nenhum momento em fazer jornalismo, né? Foi algo que aconteceu com você. Olha, eu acho que a vida da gente corre igual água, né? Ela vai abrir nos seus caminhos, né? Eu fui... entrei na faculdade de arquitetura, sempre quis ser arquiteto, desde criança. Mesmo gravando futebol de botão, eu sempre quis ser arquiteto. Entrei na faculdade de arquitetura com 16 anos, fui fazer na Federal do Paraná. E o jornalismo aconteceu por acaso na minha vida. Eu comecei a mexer com o movimento estudantil na faculdade. E o Brasil passava por uma transformação muito grande, né? Era o governo Geiser, existia muita informação interessante. Eu comecei a absorver a informação política. Política na minha casa sempre foi uma coisa que a gente sempre debateu muito. Meu pai, minha mãe, se tinha participação, gostava de discutir, meus avós. E eu comecei a me interessar por isso e falei, puxa, quanta história tem para contar? Eu queria fazer parte disso. Paralelo a isso, aconteceu uma coisa que é o acaso. Eu, como estudante de arquitetura, nós, estudantes, lançamos um movimento de arte dentro da faculdade, chamado Arte Inconsciente, que era um movimento bobinho, assim, nem lembro direito o que a gente propunha. Mas isso chamou a atenção de um grupo de intelectuais do Paraná, que tinha uma revista chamada Rumos Paranaense. E esses intelectuais, já mais velhos, formados, etc., chamaram algumas pessoas desses estudantes para escrever na revista, para ter contato, ir nos saraus. Eu nunca tinha ido num saraus na minha vida, nem sabia o que ia acontecer. Leitura de poesias, etc. Então, e ali, escrevendo coisinhas pequenas, comecei a descobrir a palavra, o poder da palavra. Porque antes eu vi o poder da palavra como leitor. E a partir dali eu vi o poder da palavra como uma forma de expressão. A pessoa que vai divulgar a informação. Divulgar alguma coisa que você acha importante. O jornalismo torna relevante coisas que são importantes. Eu acabei dali, começando a fazer pequenos frilas em jornais de Curitiba. E aí chegou numa rotina que eu ia para a faculdade de manhã, saía de lá e ia para estagiar em escritório de arquitetura. Antes de entrar para a faculdade à noite, eu passava no jornal para ver se tinha alguma coisa para o focão fazer. Geralmente, aquelas matérias de polícia que ninguém quer fazer, manda o bobo fazer. O início da carreira de jornalista. Ah, eu queria fazer jornalismo de política. Eu comecei, como todo mundo na época, era assim que comecei a fazer polícia. E eu estava com dois pés em duas canoas. Uma hora eu tinha que decidir. E aí eu optei pelo jornalismo. Você comentou comigo, enquanto a gente estava conversando, essa questão da sua família, sua mãe professora, o seu tio, que criou a sua mãe também, envolvido com política, os seus avós, pelo que você me contou, também eram envolvidos com política. E aí você seguiu também um ramo que era muito discutido na sua casa. Você acha que esse passado foi influente na hora de você escolher entre arquitetura e jornalismo? Olha, acho que foi um momento. Um momento e aflorou uma coisa que eu sempre vi na minha casa, que era o debate político entre opostos, que sempre se respeitaram. Você citou o tio que criou a minha mãe, ele era do antigo Partido Republicano Paulista, lá longe, dos cafeicultores, dos produtores rurais. O meu avô paterno, José Olímpio, por exemplo, que é uma grande influência na minha vida, ele era do PTB, ele era trabalhista. José Olímpio teve uma história muito bonita, porque ele foi herdeiro de produtores do café no estado do Rio, que perdeu tudo. Então, quando ele foi ser trabalhador braçal, ele foi, o que a gente chamava, brincando na família, de plantar trilho. Ele era o cara que ia lá, fazia o estacamento do trilho da estrada de ferro. Então, ele era um cara que, por até os 10 anos, viveu tranquilamente numa família de posses e depois ficou na miséria. Então, nós tínhamos várias vertentes políticas. Meu pai era de um lado, minha mãe era de outro. vivendo harmoniosamente. Então, de onde eu acho que existe opção da gente conviver com as mais variadas formas de pensamento, sem que a gente precise partir para radicalismo e violência. A mesa da minha casa era isso, né? Vinha político de um lado, vinha gente do outro. Meu pai, por exemplo, era de movimento familiar cristão e almoçava na minha casa, rabino, líder de outras tendências religiosas. Então, acho que a gente tem que aprender com todo mundo. Então, talvez daí venha essa vivência familiar, venha essa questão de tentar entender o jornalismo, tentar entender a realidade, para que a gente consiga criar, de repente, uma sociedade melhor. É o que você me contou, né? A sua carreira política começou até mesmo antes de você saber. Jornalística, eu não sou político. Exatamente, perdão. Eu não quero ser político. Sua carreira no jornalismo, com política, né? Ela começou muito cedo, sem você mesmo saber, né? Você comentou que você conheceu o Adhemar de Barros, inclusive. É, mostra que eu sou velho. Mostra que você... Esse meu tio, meu tio que criou minha mãe, o período dele na cidade aqui em Cote, chama Joaquim de Almeida, ele foi prefeito da cidade três vezes. Ele era um líder político naquela região da Alta Sorocabana. E quando o Adhemar despontou, mas isso muito tempo antes de eu nascer, levaram o jovem Adhemar, que era um político promissor de São Manuel, da cidade de São Manuel, que é pertinho dali, para receber a benção do cacique político, que era o meu tio. Então, o Adhemar foi lançado candidato com a benção do partido pelo meu tio, Cote. Muito tempo depois, o Adhemar já entrando em decadência, nos anos 60, na casa em Piraju, a família é de Piraju, a casa do meu tio em Piraju, era molequinho, de repente chegou um monte de gente, um monte de gente, gravata, terno, falando, fumando e tal. E eu, quem é esse povo? Um deles era o Adhemar de Barros, que tinha acabado de deixar o governo de São Paulo. Elcio, você escolheu o jornalismo num período que a imprensa sofreu uma intensa repressão no país. Isso em algum momento te deu medo? Te causou um receio? Não. Eu nunca sofri censura nesse período. Era um exercício profissional difícil, mas existia... Eu nunca sofri, eu pessoalmente, censura política. Eu era um repórter iniciante, cobria política, cobria eleição de 82, que foi a primeira eleição que, quando voltou o brasileiro a poder eleger, o seu governador, não podia, a ditadura não deixava. Cobria eleição, foi uma eleição difícil. Também teve eleição para governador, prefeito e governador em 82, mas nunca tive essa ostensividade da censura sobre mim. Existia, claro. Nós tivemos censura do Brasil radical. A gente cita como folclore, por exemplo, que o Cidadão publicava receita de bolo ou soneto dos Lusíadas, casos de jornalistas perseguidos. Nós temos casos aqui em São José dos Campos, temos a morte do Vladimir Herzog lá em São Paulo nos anos 70, 74, se não me engano, mas eu não sofri censura política nesse período. Elcio, você... Seus caminhos sempre cruzaram também a política, né? Quando você entrou no Vale Paraibano, você foi entrevistado, inclusive, pelo Fernando Biruel. Como é que foi trabalhar com ele? Meus caminhos cruzaram a política, meus caminhos cruzaram o acaso. Porque, na verdade, eu fui naquele dia no Vale Paraibano, eu comecei a fazer jornalismo em 79, eu queria trabalhar, né? Tive filho muito cedo, precisava criar família. Eu latia no quintal para economizar cachorro, a coisa era difícil. Então, eu comecei a trabalhar na tribuna em Taubaté, que era um jornal pequenininho lá, né? Hava uma merrequinha lá. E um amigo meu falou, olha, está tendo um concurso para fotógrafo no Vale Paraibano, lá em São José, eu não queria ir sozinho. Você não vai comigo? Eu falei, vou. E fui. Ele entrou para fazer a prova de fotografia, eu fiquei no corredor de braço cruzado lá e de vez em quando olhava na redação, né? Nunca tinha visto uma redação grande, assim, aqui na região, né? Então, eu ficava olhando. E aí, uma hora que eu olhei, o Fernando Biruel se levantou da mesa e falou, o que você está fazendo aqui? Aí eu falei, expliquei tudo isso. Ele falou, mas seu amigo vai fazer o teste? Vai. E você não vai fazer? Eu falei, eu não sou fotógrafo. Mas tem teste para repórter, você não é estudante de jornalismo? Eu falei, estou só. Ah, vem aqui, faz o teste. Aí ele sentou na minha frente, me deu um monte de jornal, mandou reescrever texto, me entrevistou. Aí, fiz aquele teste básico, né? E fui para casa, né? Junto com o meu amigo, esperando o teste dele. Aí, dois dias depois, eu passei na casa do meu pai, né? Eu morava, não tinha telefone, né? Eu passei na casa do meu pai para tomar café. Aí, ele falou, tem um cara chamado Fernando de São José que ligou aí para você e falou que você passou um teste lá, que você precisa ir no jornal levar seus documentos. Eu levei um susto. O Fernando foi extremamente cortês, um cara que eu particularmente acho que eu devo muito a minha carreira, o início da minha carreira a ele, porque ele ficou curioso. É bom ser jornalista, né? Ele ficou curioso, porque aquele moleque ficava olhando toda hora ali para dentro. Para a redação. Então, eu passei e fui para uma sucursal que nem existe mais, que é uma sucursal em Caçapava, o Vale Bande tinha sucursais em várias cidades, Cruzeiro, Guará, Caraguá, Caçapava, Taubaté, Jacareí. E fiquei trabalhando lá e de lá eu tive um outro acaso, que aí me galgou para uma outra esfera um pouco. Não existia televisão na região, né? As TVs hoje são as grandes vitrines do jornalismo regional. O jornalismo regional, a vitrine eram os correspondentes dos grandes jornais. Folha, Estadão, Jornal do Brasil e o Globo tinham correspondentes locais. E o grande, o top, o cara bom, o pelé dos correspondentes era um cara chamado Flávio Nery. Chamar não, ele ainda está vivo, né? O Flávio não exercita mais o jornalismo, mas está vivo, firme e forte. E eu via as matérias do Flávio no Estadão, falava, cara, um dia eu quero escrever igual a esse cara. E um dia eu estava trabalhando em Caçapava, de manhã, tal, lá na sucursal, e entra um cara que eu nunca vi na minha vida, para na minha frente e fala, você quer o Elcio Costa? Eu falei, sou. Achei que o cara ia brigar comigo, né? Ele olhou para a minha cara e falou assim, eu sou o Flávio Nery, eu estava lendo as suas matérias, falei com o Walter do Vale, que era o editor do Vale para a Ibana, elogiei você, ele falou, vai lá, fala para ele. E o Flávio foi lá falar comigo. E o elogio dele foi o mais brutal possível. Foi o seguinte, eu acho que você não é tão burro assim, eu acho que você pode ser um bom jornalista. É, o elogio foi isso. Eu fiquei pensando, será que você está falando bem de mim ou mal, né? Será que eu fui bem nisso? Ele falou, você não é tão burro não, você escreve bem, acho que você pode ser um bom jornalista. Falei para o Walter, que agora, a partir de agora, algumas matérias que eu vou fazer, eu vou convidar você para ir comigo. E ele me apadrinhou. E eu aprendi a ser repórter com esse cara que eu nunca tinha visto na minha vida e que para mim era o top, entendeu? Falei, um dia eu quero escrever igual ao Flávio Neri. Eu nunca escrevi igual ao Flávio Neri. Ele era muito bom. Mas é o cara que me pegou. Ah, eu estou indo para tal lugar fazer matéria, vem comigo. Eu estou indo para tal lugar fazer matéria, vem comigo. E eu fui. E comecei a aparecer como repórter. E aí eu deslanchei realmente na carreira. Na sua carreira. Agora, Elcio, me conta uma coisa. A gente está aí falando de muitas pessoas que foram referências para você, né? O que você admira em uma pessoa? Eu admiro uma pessoa que é uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta no que faz, uma pessoa que é correta no trato com os outros. E eu aprendi com algumas pessoas a ser assim. Eu citei o Fernando, que foi buscar um carinha lá na porta. Ele é um cara, foi um cara, eu sempre gostei muito dele, prezo a figura dele. Sempre que existe alguma chance, elogio o Fernando pelo que ele foi, pelo que ele representou. O Flávio, por isso, que me ensinou. Tive um chefe na Folha de São Paulo, chamado Antenor Braido, que não está mais na agência Folha, que me ensinou como é que deve ser o comportamento de um chefe, como é que você defende a sua equipe. Foi muito importante para eu aprender a ser chefe. Uma coisa é ser repórter. Uma coisa é você dominar uma equipe, formar uma equipe, e ter a equipe junto de você. Quem me ensinou foi o Antenor. E tive na Folha também uma chefa que me deu a chance de ser editor da Folha. Ser editor de caderno da Folha, na época, era uma coisa bacana. E a Ana Lúcia Bush identificou em mim um talento para a edição. E eu era chefe de reportagem, era pauteiro, fazia a coisa acontecer. E ela falou, não, você tem o perfil ideal para isso. Então essas pessoas são importantes na formação. E todas elas, eu a partir daí, eu sempre falo que eu recebi muito mais do que eu merecia. E a partir daí eu acho que eu tenho o dever de dar espaço, identificar talentos e influir positivamente na vida também do profissional que passa na minha vida. Como fizeram com você, né? Claro, porque eu acho que é assim. Se você recebe, você tem que entregar. E eu volto a falar, a vida sempre me deu mais do que eu merecia. Esses caras não tinham nenhuma obrigação de me ajudar, nenhuma. Eles identificaram naquele moleque, às vezes, ou mesmo um profissional mais intermediário, um cara que podia dar certo. A gente vai para um rápido intervalo e na volta vamos falar um pouco mais de jornalismo com Elcio Costa. De volta com o Entrevistas, hoje com o jornalista Elcio Costa. Elcio, você falou para mim o seguinte, que você ocupou todos os cargos que você gostaria, com exceção de um. É verdade. Que tem uma história engraçada por trás. Que história foi essa? É verdade. Olha, foi para ser capeiro. Sabe, capeiro é o cara que faz a capa, manchetes e tal, tal, tal. Capeiro do Notícias Populares, que na época era um jornal popular da Folha de São Paulo. Dois jornalistas do meu setor concorreram. Eu e a Eliane Silva, que era editora de um caderno da Folha em Ribeirão Preto. E eu fiquei em segundo lugar, a Eliane ganhou, a Eliane foi melhor e ela foi uma excelente capeira do Notícias Populares. Tem um livro que trata da história do NP que cita, inclusive, a Eliane, grande amiga minha. E eu sempre falo para ela, olha, foi por pouco, foi por pouco. Mas o NP era um jornal muito divertido, na realidade, né? A redação do Notícias Populares era fantástica. Eu sempre que podia, passava por lá, né? Tinha o Pedro de Lara com aquelas flores que ele passava todo dia. Tinha, sei lá, o Beto Carreiro com macacos e artistas. Era um festival de artistas, subcelebridades e outras coisas que passavam por ali. E era um jornal muito divertido, de ler, né? A Folha acabou com esse jornal, ele achou que dentro do espectro sério da Folha, um jornal como aquele, que é o que o pessoal brincava, né? Torceu o sai-sangue. Mas não era só isso, não. Ele era divertidíssimo. E eu tentei uma vaga de capeiro do NP e não consegui. Elcio, o seguinte, a gente tem, hoje, acho que está muito mais popular a gente falar sobre fake news, né? Essa questão da desinformação mesmo. Você, durante, ao longo da sua carreira, você acompanha que essa questão da fake news, ela é algo muito mais de agora, é algo que sempre aconteceu dentro, né, do jornalismo, da imprensa. Sempre teve essa outra vertente que combate o jornalismo? Ou você acha que está mais forte agora? Existe mais. O fake news, ela sempre existiu, né? O político inventar coisas para aparecer, ou fatos que não eram verdadeiros se tornarem mais importantes do que a verdade, isso sempre aconteceu, né? Jânio Quadros, por exemplo, não tinha caspa, mas ele jogava giz no paletó dele, nos comícios de São Paulo, passava gordura no cabelo para aparecer gente do povo, né? Ele nunca foi desse jeito, foi vendido como esse jeito, né? O fake sempre existiu. O problema agora é o volume e a facilidade de informação. A proporção. É a proporção, né? A geração disso e chega mais rápido às pessoas, porque hoje você, por um telefone celular, você está antenado com o mundo inteiro, né? Pode ser o tiozão do Zap, pode ser um outro grupo que você receba, então o volume da coisa é muito maior, a checagem de informação precisa ser muito mais correta, e tem nesse paralelo, até décadas atrás, anos atrás, a imprensa funcionava como um balizador da informação para a sociedade. Hoje não existe isso, todo mundo gera, todo mundo gera informação. Hoje está todo mundo um pouco jornalista, né? Hoje a geração de informação, você está com o seu telefone, aconteceu, o carinha caiu na sua frente, você gravou, despachou. E a velocidade com que isso repercute é muito grande. Então, esse ambiente virtual favorece boas práticas, mas favorece práticas erradas. Eu acho que a gente tem que exercitar esse diálogo, fiscalizar a fake news, os veículos principalmente, como referencial disso, e a gente fiscalizar como cidadão. Você sabe que tem um negócio que está fora da órbita? Bom, não passa para frente, né? Porque tem gente que está ganhando dinheiro na sua ingenuidade, tem gente que está ganhando prestígio e poder político, ou se está almejando o poder político na sua ingenuidade. Então, precisamos ficar atentos, não só como profissionais, mas como sociedade, como cidadão, né? Não dá para comprar gato por lebre, não. A gente tem veículos hoje, né, aos fatos, muitos veículos que se dedicam só para combater a fake news. Você acha que o jornalismo vai abrir mais esse caminho ainda? Olha, é necessário que exista. Essa é uma tendência que já vem há algum tempo, né? Desde que começou essa onda fake, agora está crescendo e é necessária. Grandes veículos apostam, existem as agências independentes de checagem, os veículos grandes, Globo, Folha, etc., o Vale mesmo aqui de São José, eles têm seu sistema de checagem, e isso é muito importante. Eu não sei se a checagem, ela repercute tanto quanto a informação negativa, né? Felizmente. Às vezes o primo do vizinho da manicure do prédio do lado tem mais influência numa informação hoje do que o cara da bancada da televisão ou o redator que está lá escrevendo uma coisa para o portal. Até pelo que as pessoas querem acreditar. É necessário. É necessário. E acho que é necessário a gente aprender a conversar fora das bolhas. É difícil. Mas a gente precisa. Porque senão a gente não vai viver numa terra onde a gente não convive. E eu gosto de conviver. Eu lembro de uma... Eu sou corintiano fanático. Isso você não me contou na pré-entrevista. Olha só, devia ter perguntado o seu time. Não, mas eu sou corintiano fanático. E eu lembro até hoje que eu fui assistir com meu pai a final do Campeonato Paulista de 1974. Eu sou velho, eu já falo isso normalmente. Foi Corinthians e Palmeiras. Fazia muito tempo que a gente não ganhava um campeonato. E o Corinthians perdeu de 1 a 0. Lembro até hoje. Um gol de um ponta do Palmeiras chamado Ronaldo. Eu estava assistindo no estádio corintiano do lado de palmeirenses. Não tinha separação de torcida. Hoje não pode, né? Às vezes o cara está com a camisa do time na rua, ele apanha. Meu, nós precisamos voltar a aprender a identificar, reconhecer e respeitar as diferenças. Quaisquer que elas sejam. Religiosas, esportistas, qualquer uma. Política, qualquer uma. Porque, cara, nós somos 215 milhões de habitantes. Ninguém é igual a ninguém. Se a gente não conseguir começar a entender isso, nós vamos viver num país que daqui a pouco vai ter uma ruptura social grave. O Brasil é um país fantástico. Eu acredito no Brasil. Eu já tive a oportunidade de sair fora, morar fora e nunca quis. Acho que o Brasil é um país fantástico. Gente fantástica. Cultura, então, nossa senhora. O plural, né? O plural, mas é o plural que faz a gente ser bacana. E a gente precisa aprender a conviver com isso. Para conviver com isso, é identificar coisas, respeitar pessoas. Não achar que o meu valor é maior que o seu. O meu valor é meu só. E acho que o jornalismo ensina isso, sabe? Como a gente sempre tem aquele exercício de olhar o outro lado, ou ouvir uma fonte que a gente não viu, né? Se todo mundo está olhando para um lado, de repente o importante é, vamos ver para o outro. O jornalismo é um exercício importante disso. A gente aprende muito isso. Existe um descrédito, igual a gente estava conversando aqui por parte da população, com os importantes veículos de imprensa, que são os responsáveis justamente por garantir, né? Olhar todos os lados e expor os fatos. Como é que você vê essa questão? Olha, de duas maneiras. Primeiro, nós perdemos, como jornalistas, a prioridade de gerar a informação. Depois, isso é um fato. O outro fato é que essa desconstrução da imprensa tem um objetivo político extremamente claro. Isso a gente não pode esquecer. Quando você ataca a credibilidade de veículos, você está querendo diminuir a influência deles. Geralmente, se eles são críticos, você está querendo exatamente que eles vão para a defensiva para que determinados projetos políticos encontrem um terreno mais fértil. Eu acho que existe isso em formação política. Infelizmente, ela teve efeitos extremamente danosos. Se a gente pega pesquisas de antigamente sobre a credibilidade da imprensa, a credibilidade era bem maior do que hoje, mas tem que trabalhar para que isso reverta. Porque a imprensa, não estou defendendo veículo nenhum e nem falo que a imprensa é totalmente boa e é linda, fantástica e maravilhosa. Tem bons jornalistas e maus jornalistas, como em qualquer profissão. Mas a checagem, a triagem do fato, a hierarquização da informação, o cara disse aquilo, mas é bem, é isso mesmo que ele está dizendo? Isso é importante. Então, eu acho que houve uma ação objetiva para derrubar a credibilidade dos veículos de informação, o que é ruim para a sociedade. Como é que a gente recupera isso? Trabalhando muito e conversando. Eu acho que houve uma falha em 2018 em que as conversas foram em nichos. Eu acho que a grande história é a gente conversar, dialogar com o oposto. Mesmo que o cara, de repente, tenha um xilique, mesmo que o cara brigue com você, mas nós precisamos apostar no diálogo e na informação. E não arredar pé. Qual é a nossa função? A função do jornalismo é contar boas histórias. Isso vale para cidades, jornalisticidade, economia, etc. A história legal, você tem que contar. O que eu falo legal não é que é boa, não é positiva. É importante para a sociedade. Então, você tem que contar boas histórias. E nós temos que continuar contando boas histórias, dando bons exemplos e falando, opa, aqui não. Aqui você pisou no tomate. Porque senão a gente vai ser dominado por uma onda que é fabricada. E a gente tem que ter bastante cuidado com isso. Maravilha. É, eu só agora vou pedir para você pegar uma palavra que tem aqui dentro. Todos os convidados fazem essa cara. Tipo, ih, meu Deus, o que vai ter aqui? Pega uma palavra que tem aqui dentro e diz para mim. O que você acha dessa palavra? Eu não estou nem achando a palavra aqui. Estou pior ainda. Olha lá. Pegou. Brasil no futuro? Brasil no futuro. Ah. Eu não tenho bola de cristal, mas eu tenho uma expectativa. Que eu voltei a falar que o Brasil, para mim, é o melhor país do mundo. Eu sou um brasileiro que é apaixonado pelo Brasil. Eu estava contando com você um pouco antes da gente começar, que quando eu fiz 16 anos, eu me meti uma mochila nas costas e percorri o Brasil. Onde eu fui, onde eu cheguei, durante 45, 50 dias. E vi um Brasil que é muito pobre e um Brasil que é muito rico. Então, eu acho que a cultura brasileira é fantástica. As pessoas são fantásticas. Tive a oportunidade de ter contato com muita gente muito bacana. E propondo coisas legais para o Brasil. Entrevistei, não nessa viagem, mas em contato com o Ariano Soassuna, com o Dom Helder Câmara. Gente que vê o Brasil de outra maneira. Que vê o Brasil de uma forma positiva. Então, eu acho que nós temos muita coisa de bom para fazer. Eu sou extremamente otimista com o Brasil. Acho que o Brasil tem conserto. A gente não deve apostar na divisão. Mas deve apostar no que nos une. Santo Agostinho, eu não sou muito católico, não. Eu não sou aquele católico brasileiro, né? Mas eu gosto muito de ler filósofos. Santo Agostinho falava que a gente não deve se relacionar pelo que nos opõe, mas sim pelo que nos aproxima, né? Então, eu acho que o caminho é esse. Se relacionar pelo que nos aproxima. Maravilha. Pega mais uma palavra. Ai, ai, ai. A última. Política. Política. Difícil para você falar sobre isso, hein? Não, política é uma coisa mais... Olha, política é a grande arte do entendimento. Quando ela é bem aplicada. Quando ela é mal usada, ela só gera problemas. Só gera catástrofe. Só gera coisas negativas para as pessoas, né? Eu acho triste hoje, por exemplo, que o brasileiro esteja passando fome. Acho triste que um Brasil que produz tanto no campo tenha a gente fazendo a fila do osso. Então, quando a gente tem a boa política, exerce a política por lado bom, né? Ela é a arma, é instrumento do entendimento. E eu acredito na política, sim. Muita gente demoniza a política, né? Fala, ah, eu não gosto de política, eu sou apolítico. Quando o cara fala isso, ele já está sendo político, ele está saindo do debate público. Ah, eu não vou votar, eu vou me abester, porque não sei o quê. Ele está se retirando do debate público. A gente tem que participar do debate público. E eu acho que a política é isso. É uma grande praça, onde todo mundo pode falar o que quiser, mas se a gente buscar o entendimento, é muito mais legal. Então, eu acho que é isso. Política é um instrumento para que a gente se entenda. Vamos dar uma pausa aqui na nossa conversa e a gente volta daqui a pouco. De volta com o Entrevistas, hoje eu recebo o jornalista Elcio Costa, que tem uma carreira em São José notável. Já conversamos sobre o jornalismo na época da ditadura, sobre a importância do diálogo, a importância da política. E agora eu vou querer saber um pouco mais da vida pessoal do Elcio. Você me contou que o nascimento dos seus filhos te trouxe uma outra visão de mundo. Que visão foi essa? O momento dos momentos mais felizes da minha vida, eu brinco com a minha filha, é quando eu soube que ela existia. Ela devia ser poeirinha ainda. Eu brinco, quando você ainda era poeirinha cósmica na barriga da sua mãe, eu tive um momento de felicidade extrema, que se o mundo acabasse naquele momento, eu era o cara mais realizado do mundo. Filho é tudo de bom na vida. Filho... Eu tenho quatro filhos, né? Marina, mais velha, Guilherme, Julio e Felipe. É a realização plena de ver esse pessoal crescendo, é a realização plena de ver que cada um se desenvolve de uma maneira diferente. Cada um tem a sua cabeça. A mesma criação, mas cada um tem a sua cabeça. Marina, por exemplo, é advogada, foi morar fora, tem dois filhos jornalistas, tem um filho que trabalha na área de computação. E ver essas pessoas se desenvolvendo, criando, gerando, o trabalho deles repercutindo na sociedade é uma das coisas mais fantásticas. E não tem nada melhor que segurar um filho seu no braço, de qualquer tamanho que ele seja. Pode ser o pequenininho, ou quando ele chega e te dá um abraço com os meus filhos. Estão todos marmanjos, né? Marina tem 42, Marina veio passar uma semana em casa. Nossa, mudou a minha vida, né? Muda tudo. Você considera uma coisa boa, né? Ter algum dos seus filhos seguindo a mesma carreira que você? É uma admiração, né? A figura que você era. Você acha que é legal eles terem entrado para o jornalismo também? Olha, eu fico feliz deles serem bons jornalistas. O Guilherme, Guilherme Codazzi da Costa, que é editor do Vale, né? O pessoal fala que o cargo é hereditário, mas não é. Eu sabia que ele ia ser jornalista desde pequenininho. Uma vez eu cheguei em casa, ele estava mais ou menos com 5 anos por aí. Tarde, eu saí de fechamento, cheguei tarde, ele estava acordado. Com os olhos desse tamanho. Falou, pai, o que você acha da guerra, do não sei o quê, não sei o quê? Ele tinha visto na televisão. Era um conflito na faixa de Gaza, que eu nem lembro direito qual era. Aí eu... E ele estava realmente interessado nisso, um molequinho de 5 anos, né? Eu falei, cara, o que eu vou responder para esse moleque, né? Aí eu fiz um negócio, um lanche para a gente comer, sentamos na mesa, eu e ele. Tentei explicar mais ou menos... Do que que... Mais ou menos. Por que que eu vou explicar um conflito na faixa de Gaza para uma criança de 5 anos? Tentei explicar mais ou menos. E ele se deu por satisfeito e foi dormir. Naquele dia eu tive certeza que ele ia ser jornalista. O Guilherme é dono de uma sensibilidade extrema, tanto no jornalismo quanto na poesia, né? Ele tem um movimento de cartas, né? E ele é dono de uma sensibilidade fantástica. Ele é capaz de encontrar palavras ou expressões exatas para coisas complexas. Então, isso eu fico orgulhoso dele. O Julio é um dos melhores jornalistas políticos que eu já vi. Jornalista político nato. Ele é muito bom. Tem um defeito, ele torce para o Palmeiras. Mas tudo bem, não pode ser perfeito. Que bom que você sabe dialogar com todas as pessoas. Não, mas é que ele é um palmeirense isolado num mar de corintianos, né? Ah, na sua família todo mundo é corintiano. Quase todo mundo. Mesmo. Menos ele e a mulher dele, né? A Thalita é santista. Mas ele é um jornalista político muito bom, né? Mas não só isso. Acho que todos os quatro, eles têm, são competentes no que fazem, né? Marina, pequenininha, novinha, recém saída da faculdade de Direito. Já era, trabalhava na Procuradoria da Universidade de Taubaté. E agora, hoje, já trabalha na Procuradoria Geral do Estado do Paraná, num cargo de destaque lá. É uma pessoa extremamente competente e séria. Para mim, é uma menina. Mas extremamente competente e séria no que faz. O Felipe trabalha na área de programação. É um cara também que... Inteligente. Nossa, ele é muito mais inteligente que eu e todos somados. Dá raiva da inteligência dele. Mas é... É legal. Eu espero que todos sejam felizes na profissão que escolheram. Se, por acaso, eu tive alguma influência nisso, nos dois, e eu acho que eu tive... Na realidade, eu tive influência no Guilherme. Acho que o Júlio... O Guilherme influenciou o Júlio. Eu fico feliz. E espero sempre que eles sejam felizes no que eles fazem. Porque, olha, a gente vai passando tempão trabalhando numa coisa, né? Eu trabalho... Dedica muito tempo da vida. Cara, eu sou jornalista desde 1979. Eu nem faço a conta por vergonha. Mas já pensou se você vai fazer uma coisa... Pô, trabalhei 40 anos num negócio que eu não gostava. Não. Você tem que gostar. Uma vez eu escutei de uma pessoa muito querida minha, que ele teve um trabalho positivo, tal, bacana, construiu família, e falou assim, eu não queria fazer nada disso que eu fiz. Eu queria ser marinheiro de não sei o quê. Eu falei, mas por que você não foi? Então, acho que o caminho é encontrar aonde você é feliz trabalhando. Eu aprendi isso com meu pai. Meu pai era médico. E ele foi um médico daqueles, assim, de filme de antigamente, né? Se dedicava ao paciente. A pessoa chegava em casa, ele estava almoçando, parava e atendeu. O paciente era o primeiro lugar. Não tinha final de semana, não tinha nada. E ele sempre foi feliz no que ele fez. Uma pessoa realizada na vida dele. Então, acho que isso a gente aprendeu. Eu aprendi com meu pai. Se os meninos aprenderam comigo, eu fico feliz. Elcio, o que faz um bom jornalista? Para você pensar pela sua própria cabeça. O jornalista, ele tem que pensar pela própria cabeça. Ele tem que ter os valores muito bem estabelecidos. E ele tem que saber qual é a função específica dele na sociedade. Às vezes, não é dizer se está certo ou está errado. Simplesmente é relatar um fato. Se você relata o fato de uma forma honesta, você já está fazendo a sua função. Então, acho que você tem que ir voltando ao Cláudio Abramo e a regra do jogo. Eu acho que o bom jornalista, o que faz o jornalista é entregar um trabalho bem feito dentro do que se espera do trabalho dele. O fotógrafo, o repórter fotográfico é uma grande imagem que sintetize aquele fato. O repórter é uma narrativa que sintetize aquele fato. É o trabalho bem feito. Se você tem na sua cabeça que o seu dever é entregar esse trabalho eticamente perante a sociedade, isso já te bota no caminho de você ser um bom jornalista. O que você faria se o mundo acabasse em um ano? Eu ia conviver muito mais com a minha família. Ia tentar ser mais próximo do que nós somos, mas estar mais perto, estar mais junto. E estar mais no cotidiano. Eu tenho dois filhos jornalistas. Você imagina qual é o cotidiano deles. Como que é, para cada um. Então, se eu tivesse, eu conviveria muito mais com eles. Quais são os momentos que você comemora da sua carreira? Que você leva no coração, assim? Primeiro, eu... Tem uma bobagem. Minha filha era muito pequenininha. E eu volto a falar, né? Eu latia no quintal para economizar cachorro, né? Ou eu almoçava ou eu jantava. Todo o dinheiro que entrava ia para casa. Minha filha era muito pequenininha. Uma vez eu fiz um frio, ela ganhou dinheiro extra e comprei um presente para ela, que foi o primeiro velotrol dela. Isso foi, para mim, uma felicidade naquele momento, pelo trabalho que estava gerando. Uma felicidade para uma menina que tinha dois anos de idade. Isso foi importante. Quando eu virei chefe, apesar de ser insano virar chefe aos 23 anos, eu fiquei feliz. Quando eu consegui entrar na Folha, eu fiquei feliz. Quando eu virei editor do Vale, do Vale Paribano, eu fiquei feliz. Mas eu acho que eu não vejo momentos, eu vejo um contínuo. Porque se eu tivesse um momento feliz e o resto era uma porcaria, não adiantava nada, né? Então, quando eu abri a empresa agora, em 2016, a gente começou a prospectar clientes, começou a trabalhar, fazer projetos, etc. É um momento feliz. Mas eu acho que eu vejo um contínuo feliz. Porque ele é mais importante do que um ponto. Vou falar uma coisa que eu não tenho pretensão nenhuma. Eu já falei, eu sou um operário da notícia. É o cara que pinta um quadro fantástico. Você tem um detalhe que é mais importante que o outro? Não, né? Não que eu tenha pintado um quadro fantástico, muito pelo contrário. Mas eu acho que o momento é o contínuo. O que você quer dizer para o mundo? Ah, mas agora eu não sei. Não quero dizer, olha, quero dizer o seguinte. Vamos conversar mais, nos divertir mais, cantar mais, nos amar mais, caminhar para o entendimento. Porque o resto não vale a pena. Ah, tem uma coisa. De preferência, todo mundo vá na praia, que o mar é fantástico. Elcio, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, foi um prazer conversar com você. Sempre é um prazer falar sobre jornalismo, sobre um pouco da vida da gente também. Elcio, responde uma coisa para mim. Você tem algum tipo de intuição quando você atua no jornalismo? Muito. Olha, você... Poucas vezes eu falei sobre isso. Mas a intuição várias vezes me jogou para o caminho certo de decisões e de fatos. Que de repente ninguém estava olhando e... Sabe aquela coisinha que fica algum grilinho na sua orelha? Eu falei, olha, vamos dar uma olhada nisso. E realmente tinha história. Olha, você sacou uma coisa que raras vezes eu falo. E eu já conversei isso com pouquíssimas pessoas. Com os meus filhos, que são jornalistas, com a minha mulher, com a minha filha também. Mas a intuição, olha, é o segredo de tudo. Intuição é o segredo de tudo, gente. Não precisamos falar mais nada. Vamos lá então. Agora, gravador na mão, né? Opa, não posso esquecer. Exatamente. E a gente deixa o programa juntos, né? Obrigado. Obrigado você. Foi um prazer. Obrigado. 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 Obrigado.